Juliana Juliana, não precisa chorar Enquanto conto aos teus problemas Juliana, já esteve aqui Pra contar alguns episódios Acredito é que eu não gostei de ouvir Algumas atitudes Daquele homem que jurou te amarei Na nossa casa entrou Com sua família Pra pedir talão em casamento Mas já cem por cento não vamos julgar Sem ouvir, sem ouvir Mas já cem por cento não vamos julgar Sem ouvir, sem ouvir Enquanto for cedo Antes dessa relação se estragar Vamos convocar ele e a família Pra uma sentada Acredito é que eu não gostei de ouvir Algumas atitudes Daquele homem que jurou te amarei Na nossa casa entrou Com sua família Pra pedir talão em casamento Mas já cem por cento não vamos julgar Sem ouvir, sem ouvir Sem ouvir, sem ouvir Juliana, nossa filha Não vamos te deixar abandonada Não vamos te deixar abandonada Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Sem ouvir, sem ouvir Mas já cem por cento não vamos julgar Sem ouvir, sem ouvir Mas já cem por cento não vamos julgar Sem ouvir, sem ouvir Sem ouvir